Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre discurso direto. Vamos lá? Podem fazer as anotações no caderno, tá? Que é importante. Vamos lá, meus queridos alunos. Discurso direto. Já ouviram falar, não já? Claro, né? Então, vamos lá. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Então, é a fala ali como se fosse ao vivo da pessoa, na íntegra. Então, vamos ver aqui algumas características do discurso direto, turma. Utilização dos verbos de categoria descende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, etc. Utilização dos sinais de pontuação, como travessão, exclamação, interrogação, dois pontos e aspas. Inserção do discurso no meio do texto. Eu posso ter também como discurso direto. Não necessariamente numa linha isolada, tá? Como muitas vezes acontece. Vamos ver aqui. Trouxe alguns exemplos para vocês. Prestem atenção. Os formandos repetiam. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Turma, essa parte que está entre aspas é um exemplo de discurso direto, tá? Porque ali está mostrando na íntegra, fielmente, a fala de quem? Dos formandos, tá? De quem está se formando. Tá legal? Então, eu posso representar o discurso direto através das aspas, como foi aí no primeiro exemplo, tá bom? Não é sempre pelo travessão, tá legal? Então, eu posso através das aspas. Outro exemplo. Professor afirmou. Está aprovado. Olha o professor afirmando aí uma fala. Se é a fala do professor, também está entre aspas, porque é a fala dele, tá? Eu não estou contando o que ele falou. É a fala dele. Outro exemplo, turma. A mãe telefonou para a filha. Dois pontos. Vai vir a fala aí, a fala fiel da pessoa. Da mãe, no caso. Olá, filha. Já fez os deveres de casa? Aí a filha vai responder. Olá, mamãe. Claro, respondeu com um tom de ironia, tá? Até, vocês estão vendo? Ele mostra como é que foi o jeito dela falar, né? Porque percebeu que foi num tom irônico que a filha respondeu. Então, turma, aqui nós temos exemplos de discursos diretos, tá? Onde nós temos a fala do personagem, né? Fiel, como ele falou. Tá legal? Hoje, então, nós ficamos com o discurso direto. Eu quero mostrar para vocês que é a fala fiel do personagem. Que ela pode ser representada pelas aspas ou pelo travessão, né? Que é onde mostra que é a fala do personagem. Ou ele pode aparecer no meio do texto também, separado por travessões ou com aspas. Tá bom? Um grande beijo, sexto ano. E até a nossa próxima aula. Não deixam de assistir, que vai ser com discurso indireto. Tá bom? Um grande beijo, sexto ano. Tchau, tchau. Tchau.